Eu já quero um monte, eu já quero um amor pra você Não posso ver você Eu já quero um monte, eu já quero um monte Eu já quero um monte, eu já quero um monte Eu já quero um monte, eu já quero um monte Eu já quero um monte, eu já quero um monte Eu já quero um monte, eu já quero um monte Eu já quero um monte, eu já quero um monte Eu já quero um monte, eu já quero um monte Eu já quero um monte, eu já quero um monte Eu já quero um monte, eu já quero um monte Não posso ver a água, o rosto e o mar Eu já começo a tirar ovo, ovo pra mergulhar Ovo pra mergulhar Ovo pra mergulhar